Contabilidade na TV, apoio educacional, SCI Sistemas Contábeis e MG com técnica, consultoria e contabilidade. A cidade de São José do Rio Preto recebeu empresários, profissionais e estudantes de contabilidade de todas as regiões do Estado de São Paulo no oitavo encontro das empresas de serviços contábeis de São José do Rio Preto, Arassatuba e Marília. O SCI Sistemas Conta é feito trabalho com maestria, aproximando todas as regiões do Estado de São Paulo e nós estamos aqui em Rio Preto, com o Grega também Arassatuba e Marília, em mais um encontro, fazendo a soma das reivindicações para que a gente possa levá-las ao Congresso Nacional e trazer também as respostas como estamos fazendo aqui hoje em São José do Rio Preto, a respeito do novo refis, do novo simples, esclarecendo o que vai acontecer. Nós somos uma classe em Rio Preto, cada vez se fortalecendo mais, unindo forças, buscando trazer conhecimento para todos os empresários, para toda a classe, para que se obtenha o resultado disso uma maior qualidade de prestação de serviços. Para a região isso é importantíssimo, para os profissionais da área contábil que estão sempre se atualizando, é melhor ainda e todos ganham. A ideia de trazer oportunidades, discussões sobre desafios, discussões sobre aquilo que está acontecendo no dia a dia do empresário da contabilidade, que de certa forma afeta a sociedade em geral, é o que precisa ser discutido, não só na capital, mas em todo o Estado de São Paulo. Nós teremos com certeza o termômetro, a partir da repercussão de tudo aquilo que for tratado aqui nesse dia, o Sescom poderá melhorar para os próximos eventos ou manter essa grade como sendo a ideal para os demais três, cinco anos que teremos até o final do ano. Nós conseguimos efetivamente melhorar e superar os eventos do ano passado, que foram maravilhosos. Então eu estou muito feliz, muito contente, palestras sensacionais, muita gente compareceu, ninguém saiu das palestras. Isso é um motivo de orgulho e de satisfação, minha e de toda a diretoria do Sescom, tanto de São Paulo como da Rive Onal, das regionais que participaram desse evento, porque mostra uma evolução. O evento, com um dia de duração, trouxe uma grade de palestras com temas técnicos e de gestão, além da oportunidade de trocar experiências com os demais participantes. O E-Social vai coletar informações de empregadores, de contribuintes, com o objetivo de alimentar as necessidades do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, da Receita Federal, da Caixa e do Ministério da Previdência Social. E para que esses entes, esses órgãos, eliminem as declarações, as diversas declarações hoje existentes, substituindo unicamente pelo E-Social. Eu acho que como produto, como público contábil, que vive de serviço, eu acho que essa questão da apresentação, a questão da busca das informações, a valorização da sua equipe, a sua especialização, eu acho que esse conjunto de coisas, ele é essencial para quem presta serviço, para quem vive no segmento de serviços e não de produtos. A comparação que eu faço entre produto e serviço é proposital. Quem vende serviço tem desafios muito mais difíceis. A tecnologia deixou de ser uma barreira muito técnica e uma barreira de entrada e passou a ser um negócio que hoje a população de jovem toda faz. Então eu preciso criar gatilhos para quando as pessoas estiverem buscando assuntos relacionados ao meu universo, eu ser as respostas para esses assuntos. Eu preciso estar mais antenado no que as pessoas estão procurando e no que de fato eu quero falar. E aí eu cruzo o que elas estão procurando com as minhas estratégias de negócio. A ECF vai ser no futuro próximo a base principal para a tal da malha fina da pessoa jurídica, mas também ela vem com essa novidade de incorporar essas mudanças contábeis. Embora a lei 11.638, que a gente até mostrou aí na apresentação, ela já faz cinco anos que ela tem a publicação, mas ainda muitas empresas estão longe de adotá-la integralmente. Então esse foi o propósito principal da atividade, fazer essa apresentação e dar essa dica aí para o profissional da contabilidade. A era digital nos deixa mais expostos e a gente tem que saber lidar com a tecnologia de forma segura, né? Ou seja, muito recurso tecnológico com pouca orientação e educação gera incidentes. O encontro também teve feira de negócios. Esse encontro regional promovido pelo SESCOM é de extrema importância para nós do SEBRAE São Paulo, porque ele nos dá a oportunidade de estar em contato com um público extremamente qualificado, os contabilistas, eles têm uma missão muito próxima da do SEBRAE São Paulo. E enxergo nesse momento uma oportunidade de parcerias para que juntos somamos esforços para levar cada vez mais orientação sobre gestão para esse público que é atendido pelo contabilista e que também é atendido pelo SEBRAE São Paulo. Os eventos promovidos pelo SESCOM é de extrema importância na medida que atualiza o profissional da área, onde ele acaba percebendo que se ele não acompanhar as novas tecnologias do mercado, ele dificilmente vai conseguir dar o atendimento. É muito importante pela classe contábil estar junto do SESCOM, consolida o mercado em que a Serasa Experian deseja atuar com a parceria junto com o SESCOM. O oitavo encontro das empresas de serviços contábeis é uma realização do SESCOM São Paulo. Legenda Adriana Zanotto